Será que é amor? Parece muito mais Eu anjo minha dor, minha canção de paz Quando uso o seu olhar, coloquei no meu dinheiro Não posso mais ficar, se você não deixar Não deixe o nosso deserto virar a poeira Não será que é amor? Não pode ser Minha canção é de juventude a vida inteira Você pode só que eu te falo de amar Não deixe o nosso deserto virar a poeira Você pode só que eu te falo de amar Minha canção é de juventude a vida inteira Você pode só que eu te falo de amar Eu tenho tanto pra te falar Nem sei por onde vou começar Eu tenho tanto pra te falar